oi gente eu sou a tata ea nossa conversa de hoje vai ser como marcar um encontro eu recebi essa pergunta lá no instagram por mais de uma pessoa não vou mentir pra você está todo mundo que me perguntou isso era homem está acontecendo mulherada se não marca o encontro não a se você quiser mandar suas perguntinhas também ou quiser conversar comigo ou tiver alguma dúvida qualquer coisa me segue lá no instagram cara o instagram é esse aqui tata mnv então me segue lá tá bom então vamos lá para independente se a pessoa que vai convidar para sair é um homem ou uma mulher tanto faz você tem que primeiro entender o gosto daquela pessoa o que aquela pessoa gosta de fazer aonde que ela ia gostar de porque não tem nada a ver se chamar uma pessoa que é muito boa que não gosta de esporte que não gosta de nada assim que ela é preferir um cinema uma coisa mais assim tu chama ela para fazer uma trilha por exemplo pessoa está muito irritada está muito pé na cara contigo e tu vai ser o errar feio no convite então a primeira coisa é tu prestar atenção nos gostos da pessoa isso faz toda a diferença porque estou prestar atenção no gosto da pessoa a chance de tu acertar no local do primeiro encontro é muito maior se bem que eu já vi encontros o meu primeiro encontro particularmente foi num lugar muito nada a ver e foi muito legal porque estava curtindo a companhia mas enfim se você acertar no lugar é um bom começo outra coisa legal é que esse lugar e essa coisa que ela gosta de fazer seja algo em comum com o que você gosta de fazer também porque senão corre o gravíssimo risco de levar a pessoa num lugar que ela está super à vontade e tudo não então pode rolar uma coisa meio meio desconfortável assim a pessoa pode ficar incomodada tipo como assim cara ele nunca veio aqui e caso nunca tenha ido nesse lugar aproveita para fazer disso um motivo para conversa um motivo para vocês querem juntos a lida do risada enfim deixa bem claro para ela cara eu nunca vim aqui acredita nossa como assim como é que faz isso como é que faz aquilo que deixa bem claro não fica fingindo tudo que tu gosta o que tu já esteve em um lugar que tu nunca esteve ai tá mas como que eu vou descobrir esse lugar cara como que eu vou saber um lugar que eu gosto e que ela gosta conversando conversando se tu não tiver ela em nenhuma rede social para poder puxar um assunto para conversar conversa pessoalmente e se tu não tiver ela em nenhuma rede social e nem conversar pessoalmente vai ficar bem difícil de chamar a pessoa para ir ao encontro né a não ser que presta atenção nisso você tá passando por esses dois anos sabe que pode fazer pode usar de amigos para poder marcar o tal do encontro se vocês tiverem amigos em comum inventa qualquer coisa para fazer um shopping parque praia boliche qualquer coisa convida esses seus amigos e se certifica de que os seus amigos vão chamar a pessoa que tu tá afim para ir também é um jeito assim de tomar o encontro por tabela mas aí não vai ser um encontro romântico o que é muito bom inclusive essa é minha quarta ideia para você chamar alguém para sair que é não deixe escancarado que é um encontro romântico não precisa cara não precisa já tá lá falando com a pessoa um tempo ou falando que a pessoa um tempo tanto faz e tá bem claro que vocês gostam é de conversar um com o outro gostam da companhia um do outro nada mais justo do que vocês saírem então convida chama inventa qualquer coisa para fazer mas do jeito natural sabe não deixa assim ó escancarado que é o primeiro encontro romântico vai ser o nosso primeiro encontro que a gente vai lembrar para os restos dos restos vão para o resto das nossas vidas não cara isso dá um peso muito desnecessário para a situação eu já vi muitas pessoas falando que eu deixo bem claro que isso é encontro romântico acho furada tá acho muito furada acho que mais vale cometer um ato custa coisa coisa também vamos bem natural bem solto do jeito bem contraído vai muito mais muito uma vai por mim vale muito mais do que tu botar toda aquela coisa do encontro romântico ai chato e aí também tem outra coisa que se ela não tiver a fim de ti ela só quiser amizade ou ele só quiser amizade ou então se ela está na dúvida ou então se ela é apaixonada por outro por outra e tu botar essa pressão do encontro romântico vai ferrar com tudo porque daí a pessoa vai desistir ela vai fugir então não adianta botar essa pressão de vamos ter um encontro que não vai ser legal e também e ela tiver muito afim de ti assim como tu tá afim dela né porque se não tu não tava aqui dentro desse vídeo se ela tiver muito afim de ti ela vai ficar tipo será que isso não é um encontro romântico eu queria tanto que fosse queria tanto que rolasse um beijo será que não vai rolar e essa não é segurança mas essa dúvida dentro da cabecinha e do coraçãozinho da pessoa vai fazer com que ela te valoriza um pouquinho mais joguinhos não gosto muito mas é um fato é como funciona fisicamente o nosso cérebro quando ele está apaixonado então tá valendo a dica né outra coisa legal na hora de convidar a pessoa é que nem falei além de ter uma forma leve é de fazer um convite de uma forma bem humorada se tu ainda não conhece a pessoa pessoalmente faz alguma piadinha alguma coisa envolvendo a sua aparência alguma coisa leve né nada que vai te traumatizar ou que vai traumatizar a pessoa muito menos fazer alguma coisa que ela só a aparência dela não mas um humor leve fazer piadinhas deixar aquele momento ali do convite mais descontraído conta muito a outra coisa legal também é você impor limites de dia e horário não é pra tu ficar se fazendo ai infelizmente eu só vou poder quarta-feira às 20 e 30 me desculpe não não é isso é só te falar tipo putz é no sábado e no na quinta sei lá pra mim é melhor porque isso e aquilo se a gente puder no período da tarde pra mim ficar mais legal também que tu acha só pra ela não achar que tu tá sem a 100% disponível tipo não quando você quiser quando você puder fique à vontade que você quiser de mim entendeu para não ficar uma coisa meio assim que estipular o limite de horário e de dia é legal mas sempre de forma leve e agradável bem descontraída bom humor soma muito nessas horas beleza outra coisa legal marque coisas que você não vai gastar muito dinheiro porque pode ser dinheiro jogado fora ou então pode nem valer a pena porque a pessoa não vai curtir aquele programa enfim igual eu falei eu acho que cinema dependendo do cinema dependendo do dia e dependendo da situação financeira rola e num parque praia sabe coisas assim que tu não vai gastar muito eu acho que não vale investir num restaurante super caro no sábado à noite vai estar lotado e corre o risco da mulher ou do cara não curtir muito sabe eu não gostar da comida não gostar do atendimento não gostar ai acho que fica chato e também o lance do restaurante eu acho que tem muita essa coisa do encontro romântico nós dois é você você e eu eu acho que estou marcar uma coisa um pouquinho mais contraída é legal e eu não estou falando com os adolescentes tá bom também tô né mas eu tô falando com pessoas adultas também se vocês tiverem programas adultos é mais assim descontraídos para fazer eu acho muito mais legal cara por exemplo se vocês gostarem de fazer uma trilha uma caminhada de bike sei lá qualquer coisa assim praticar o esporte junto pode ser muito mais legal vai render momentos muito mais prazerosos e cara aquele lance de dar aquele peso do romance que tem que dar certo não é legal né não é legal eu super recomendo começar o relacionamento ou começar esse leite aí do jeito mais leve como se a vamos ser amigo primeiro vamos se curtir primeiro depois a gente vê o que rola isso faz toda a diferença na hora de conquistar uma pessoa as mulheres principalmente o merda traguei peraí as mulheres principalmente se você gostou desse vídeo você vai gostar desse aqui que eu tô te recomendando tem certeza que vai curtir se vocês quiserem ver mais vídeos sobre conquistas romance amor paixão o que fazer pra isso o que fazer pra aquilo não esquece de ver essa playlist e se você ainda não é inscrito no canal não esquece de ver clicando na minha cabecinha foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau